Tem muito conteúdo aqui na internet falando sobre a relação de filhos com mães narcisistas, como identificar os comportamentos dessa mãe, como se proteger desses comportamentos, como estabelecer limites, enfim, até aqui no meu canal vocês encontram mais conteúdo sobre isso. Mas quando, além de ter uma mãe com um possível diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, o filho também tem um pai que é facilitador, ou seja, um pai que não ajuda esse filho a estabelecer limites na mãe. Um pai que é conivente com os comportamentos disfuncionais dessa mãe. Quais características desse pai seriam trabalhadas na terapia? Como lidar com isso de modo a garantir uma estabilização dessas relações, tanto entre marido e mulher, quanto em relação a pai e mãe no convívio com o filho ou com os filhos? O que a gente pode abordar na terapia nesse sentido? Eu recebi uma pergunta com algumas informações lá no meu Instagram, claro que eu não vou citar aqui o nome da pessoa que me perguntou, mas é uma pessoa que acompanha o meu canal aqui no YouTube, e eu dei já algumas orientações para a pessoa na mensagem, mas achei muito importante esse tema e quero compartilhar alguns insights aqui com vocês. Então, isso que seria chamado no senso comum de facilitador, nada mais é do que um indivíduo que lhe é submisso a essa outra pessoa, seja seu marido, sua esposa, que possivelmente tenha um diagnóstico de transtorno de personalidade ou que tenha algum comportamento de manipulação, algum comportamento de exigência maior, exigência maior de atenção, de exigência maior de conexão e assim por diante. O que acontece, por exemplo, quando a mãe tem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, muito comum na relação entre mães e filhas ou filhos, mas, enfim, né, quando a mãe tem esse diagnóstico, é bastante comum. E esse pai que ele é facilitador, então, o que pode gerar esse padrão de comportamento e como que a gente poderia trabalhar isso na terapia? Em primeiro lugar, começando talvez do mais simples assim, seria uma crença desajustada em relação ao papel que ele ocupa, em relação à influência dele na relação entre a mãe e o filho. Talvez ele pode ter uma crença um pouco equivocada, um pouco disfuncional, sobre até o modelo familiar, sobre a responsabilidade materna em relação ao filho. Talvez ele pode ter uma crença de que o pai não deve se envolver muito na criação, então é quase uma postura até negligente mesmo. Ele pode ter uma postura muito evitativa por conta dessas crenças e ele pode sobrecarregar essa mãe, caso fosse uma mãe sem o diagnóstico, mas em se tratando de uma mãe com o diagnóstico de transtorno de personalidade, junto dessa sobrecarga por essa evitação do pai, tem também um outro comprometimento, ainda mais grave, que seria comportamentos de, talvez, manipulação, talvez de crítica excessiva, de violência, às vezes até violência física, que é comum em mães narcisistas. Então, talvez a causa mais simples seria uma crença desajustada e uma postura mais evitativa desse pai, um pai menos participativo no desenvolvimento e na dinâmica com o filho. Uma segunda causa, a gente poderia pensar aqui em características da personalidade. Eu ia citar individualmente os diferentes esquemas que podem contribuir, mas para ficar apenas em três características, eu vou colocar diferentes esquemas dentro dessa mesma categoria. E aqui, quando eu estou falando esquema, eu estou me referindo a traços da personalidade que surgem quando necessidades emocionais não foram atendidas. Se você não viu ainda aquele vídeo onde eu explico melhor a terapia do esquema, explico melhor a relação de necessidades emocionais com a personalidade, eu vou deixar esse vídeo listado aqui no card, recomendo que você assista depois. Mas assim, só para resumir, então, todos nós temos necessidades emocionais que devem ser atendidas na infância e ao longo do desenvolvimento. Quando as necessidades não são devidamente atendidas, a gente desenvolve uma personalidade com alguns padrões rígidos de comportamento. Esses padrões, essas características mais disfuncionais, mais prejudiciais, são chamadas pelo Jeffrey Young de esquemas. Esquemas são esses traços da personalidade. Existem diferentes traços que esse pai pode ter na sua personalidade que influenciem nesse padrão de comportamento dele. Entre os diferentes traços, eu consigo pensar facilmente num esquema de abandono. Se esse pai, por exemplo, tem uma crença muito rígida, muito intensa sobre a sensação de abandono, se ele evita demasiadamente a sensação de abandono, ele pode se submeter a uma situação disfuncional para ele apenas para evitar a sensação de abandono. Ele pode aceitar, ele pode ser conivente com uma relação que não faz mais sentido apenas para ele não se sentir abandonado. Então, caso ele tivesse um esquema como abandono, como busca por aprovação, como autossacrifício, como até mesmo defectividade, ele poderia ter um padrão de comportamento que o tornasse conivente com isso. Caso fosse esse o motivo desse padrão de comportamento, na terapia, a gente usaria técnicas da terapia do esquema, então, para fazer uma reparação parcial dessas lacunas da sua personalidade, usando aqui as ferramentas possíveis, claro, para que uma vez, com suas necessidades emocionais melhor supridas, ele pudesse desenvolver um esquema mais saudável, um padrão mais saudável de pensamentos, emoções, comportamentos, em busca da sua conexão emocional, na forma que ele percebe a sua esposa, os seus filhos, e como que ele se relaciona com estes, certo? Então, se fosse por conta de diferentes esquemas, diferentes traços da personalidade, a intervenção seria por conta disso. E, por fim, a gente não pode deixar de considerar também, às vezes, esse pai teria algum outro diagnóstico, seja de transtorno de personalidade, embora pouco provável, porque transtornos de personalidade costumam ter características mais pronunciadas, mas, por exemplo, se ele tivesse uma personalidade evitativa, uma personalidade dependente, que são transtornos de personalidade bem definidos no DSM, ele poderia ter essa postura mais negligente sobre os limites do filho e mais conivente com as manipulações da mãe. Mas ele poderia ter, por exemplo, transtorno do espectro autista, eventualmente, um transtorno depressivo, que o tornasse mais... com sintomas de avolição mesmo, de diminuição da energia, diminuição da capacidade de enfrentamento, e, portanto, ele ficasse mais negligente, diante de uma situação que ele não concorda, mas não se sente capaz de intervir. Então, essas são as principais características que poderiam fazer com que esse pai se tornasse um facilitador desse comportamento dessa mãe com esse diagnóstico, tá? É uma situação desafiadora também, mas, uma vez que você identifica esse padrão, você pode recomendar que esse sujeito busque terapia, ou mesmo você, na condição de filho, buscando terapia, você pode aprender a lidar com esse padrão, pode entender melhor esse padrão, e não necessariamente você precisa romper qualquer tipo de contato com eles, viu? Inclusive, nas minhas orientações aqui, eu nunca recomendo que a pessoa considere o contato zero como a primeira alternativa, pelo contrário, eu acho que contato zero é sempre a estratégia mais drástica, mais severa, que a gente deve pensar apenas quando envolve casos muito graves onde a pessoa está em risco, estaria com a sua integridade, com a sua vida em risco. Dentro de outras possibilidades, exceto quando é um relacionamento afetivo, mas quando é uma relação familiar, uma relação de amizade, eu costumo orientar que a gente procure primeiro a tentativa de colocar alguns limites. Então, em vez de você dar a máxima atenção que você pode, você vai dando um pouco menos de atenção, vai colocando limites, vai aprendendo a se posicionar, vai aprendendo a dizer como você se sente, vai aprendendo a fazer coisas que te fazem bem sem sentir culpa, vai treinando isso na terapia e você pode fazer o mesmo em relação a esse convívio com esse pai supostamente facilitador. Se ele puder buscar o acompanhamento terapêutico, melhor ainda, porque aí ele vai trabalhar possivelmente com essas características que eu mencionei aqui nesse vídeo, você vai ver que ele vai mudar um pouco da postura dele diante da relação familiar, talvez ele vá falar com você sobre isso, vai reconhecer o impacto do comportamento dele, mas a gente nunca tem controle sobre o comportamento do outro, nem sobre o outro estar ou não disponível para a terapia. Então, se ele não estiver aberto ao processo terapêutico, aí cabe a você aceitar os fatos como são e mudar em você a quantidade de disponibilidade que você dedica para atenção, afeto e o tempo que você deposita isso. Espero que tenham gostado desse tema, é um tema que eu ainda não havia abordado aqui, essa questão do pai ser facilitador, mas tem a ver com o que eu falo aqui nos meus vídeos, então, se tiverem qualquer dúvida, como sempre, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto